Fala meus amigos! Daquele jeitão! Chegamos aí para o nosso segundo vídeo mostrando a minha coleção de brinquedos para vocês. Tem a coisa que vocês pediram bastante. Então segura que vem muita nostalgia por aí. E se você está chegando agora no canal, não assistiu o primeiro vídeo, não tem problema. Lá no card final eu vou deixar um link para vocês conferirem. Beleza? Bora comigo! Vamos baixando aqui. Essa aqui é a linha Marvel Universe. Já está meio que em desuso, mas eu gosto bastante dessa linha por causa da escala dela, que é parecida com um dos comandos em ação. Eu tenho vários personagens da linha Marvel Universe. Gosto bastante. Eu tenho aqui uns 30 também, mais ou menos. Aí descendo mais um pouco, aí eu já tenho aqueles baixinhos, né? Tanto da WWE aí, os lutadores de luta livre. Baixinhos ali. Gosto um pouco também. Tem a galera ali, o Undertaker, tem o John Cena. Enfim, vários personagens do WWE. E do lado deles, eu tenho duas fileiras, só daqueles personagens do Marvel Super Heroes, feitos para criança, né? São uns pequenininhos, mas que eu acho muito legais. Então tem todos eles ali, ó. Inclusive, ó, tem o Thanos, né? O Thanos aqui do lado tem o Raio Negro dos Inumanos. Tem o Hulk. Tem aqui o Sentinela, que é o Sentry, né? Tem lá o Homem de Ferro. Enfim, vários personagens, ó. Vai descendo aqui, ó. Ó, o Homem Absorvente, que é um nome desgraçado que botaram aqui no Brasil, né? Tem o personagem do Duende Verde do Homem de Ferro 3, o terceiro filme. E se a gente for seguindo aí, ó, a ordem, vocês vão ver vários pequenininhos aí dessa linha da Marvel Super Heroes. Acho bem legal essa linha, né? Foi uma época que eu colecionei aí e acabei pegando vários. E aqui, pessoal, a gente já começa as coleções maiores. Então aqui, ó, não me julguem, não me julguem. Tem aqui uma coleção dos ursinhos carinhosos, né? Tem o carro aí, Murven, tem a maioria dos ursinhos carinhosos principais. E do lado deles, né, tem aí a família dinossauro, né? Então tem todos os personagens da família dinossauro. E lá atrás eu tenho o Baby ainda lacrado, né? Coloquei numa caixa de acrílico. E olha que legal, esse aqui é uma realidade, hein? Ó. Aí um ursinho carinhoso, lacrado também. Subindo aqui, ó, pro segundo andar, a gente começa com os Clothknits, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Então, uma linha que eu gosto bastante também. Tem o Siegfried, né? Mais aqui o Cannon, o Dragão Marinho. Lá atrás dele tem o Poseidon, no trono dele. Aqui na frente, o mestre, né? O mestre do santuário, o original, né? Não o vilão. E lá no fundo, ó, os três juízes, né? Tem os três juízes, tem o Hades no trono dele. O Hades no trono dele, com a cara do Shun, deixei com o rosto do Shun. E aqui alguns Cavaleiros, né? Já com os uniformes, com as armaduras mais novas. Acho que é a V3, se eu não me lembro, essas armaduras. E ali atrás, alguns dos outros Bronze Boys ali, que são mais secundários, né? O Hidra, o Jabu, o Jabu de Capricórnio e o Urso. E aqui na frente, os Cavaleiros do Zodíaco na uniforme V3. E aqui, no andar de cima, tem os Cavaleiros de Ouro da linha V1. Eu não gosto muito da linha X, nessa linha aí eu sou um pouco mais nostálgico, né? Então, acabei ficando com os Cavaleiros de Ouro da linha 1. Estão quase completinhos, né? Tem aí, ó, o Cavaleiro de Aquário, o Capricórnio. Tem aqui o Ayoros. E aqui do lado, eu tenho os 5 Cavaleiros de Ouro, completinhos aqui na frente, né? O Iki, o Shun, o Seiya, o Shiryu e o Yoga. Com o primeiro uniforme deles do anime. Atrás deles, tem alguns especiais aí. Tem um Shun com uniforme dourado, um Shun com armadura do mangá, né? Um Seiya Edição Especial. E lá atrás, são eles com as armaduras divinas. Eu já tenho o Seiya e tenho o Yoga com armadura divina. Então, uma coleçãozinha modesta, né? Perto de alguns colecionadores aí, alguns caras que eu sei que colecionam Cavaleiros do Zodíaco. Tem uma grandeza de coleção. A minha tá modesta, mas tá aí, ó, uma coleção que eu gosto bastante. E se a gente subir, vai encontrar a coleção dos Thundercats clássica. Essa aqui, sim, essa pode botar fé. A minha, acho que tá bem legalzinha, né? Tenho todos eles da linha clássica, que saiu aqui no Brasil pela Glaslite. Tem aí o Thundertank. Olha só lá atrás. Eu tenho uma miniatura do Chacal, lacrada. E tenho uma versão americana dela, que é a do Lion. Ali pra cima tem um Pantro, mais um Escamoso. Tenho a Toca dos Gatos, de miniatura. Tá bem bonitinha, tá bem inteirinha. Com todos os personagens. Tem mais aqui o Pantro, o Tigre, enfim. E aqui, se a gente for olhar, ó, tem a cripta do Munhá, com o Munhá, as duas versões dele. Aqui na frente tem o Munhá grande, né? Aqui é a parte dos vilões, né? Tem o Chacal, enfim, todos os mutantes. Nesse veículo aqui, ó, que é o Fist Pound, né? Que não saiu aqui no Brasil. Esse aqui, quando eu comprei, eu achei que ele era mais ou menos do tamanho do Thundertank. Então, se a gente der uma comparada nos dois, olha só, lá o Thundertank. E olha o Fist Pound. Ele é muito maior que o Thundertank. Bem mais imponente. Isso aí foi uma pena não sair aqui no Brasil. Mas também vou dizer, né, galera? Se tivesse saído, isso aí ia custar um rim. Passando pra cima, outra linha que eu tenho completa também. Quem que lembra dos Sectors? Foi o primeiro programa que eu fiz aqui no canal. Tenho todos eles completos aí. Príncipe D'Argon, Spydrax, enfim, galera toda. Inclusive com os pets deles, né? Com os puppets, que são os monstros que a gente podia colocar na mão. Que não saíram aqui no Brasil. Saíram só lá nos Estados Unidos. Então, com essa aí, realmente eu tô com a linha completa. Não tá faltando nenhum. Nessa prateleira aqui eu tenho um pouquinho de coisa aleatória aí, né? Tenho alguns Playmobiles aí. Tenho bem menos do que eu gostaria de ter. Mas tá legal. Tenho alguns Playmobiles aí da época da Troll ainda. Tenho aí um polícia e bandido, né? Um pouquinho a ver com a minha profissão. E tenho também aí Ghostbusters, né? Da Playmobil. Esse aí eu acho bacana. Ainda não abri. Mas qualquer hora eu vou abrir eles aí. O Stay Puft e os outros Playmobiles dos Ghostbusters. E tenho aqui também mais um pouquinho de DC Comics. Lá no fundo tem o Sandman. É um personagem da Sociedade da Justiça. Que pra quem acompanha os vídeos do canal aí sabe que é a minha equipe preferida. E aqui na frente alguns Liga da Justiça Unlimited. Do tamanho maior, né? Do tamanho gigante. Na prateleira de cima aqui a gente tem alguns jogos de tabuleiro. Também já fiz um vídeo de tabuleiro aí no canal. Tô devendo o outro pra vocês. Não sei se a galera quer ou não, né? Mas tá aí. Tenho alguns jogos de tabuleiro. De vez em quando eu tô jogando. E lá no andar de cima, lá no último, eu tenho, né? Alguns DVDs. Isso aí, pô. A coleção é legal, mas acaba que a gente não assiste mais, né? Mas tem muita coisa ali. Rio Kendo, Super Máquina, as primeiras temporadas de Simpsons, do MacGyver, Star Wars, Cavaleiro do Zodíaco, enfim. Acaba ficando na coleção porque hoje em dia com a era digital aí a gente acaba não acessando muito isso, né? E nessa prateleira aqui eu juntei duas coleções que eu gosto bastante, né? Sou suspeito pra falar delas, mas tá aí. Loucademia de Polícia, né? Quem que não lembra o desenho da Loucademia de Polícia? Aí eu tenho alguns personagens, tenho a viatura, tenho lá a moto que tá dentro da caixa, né? Já tirei ela, já fiz um inbox pra vocês uma vez lá num daqueles programas do Olha o que eu comprei. Então é uma coleção bem legal. E do lado delas eu tenho uma coleção que, olha, passei um certo trabalho pra conseguir esses itens, mas eu gosto muito deles. Que é Copse, né? Um desenho que passou aqui na TV Colosso. Já falei dele também e os brinquedos nunca foram lançados aqui no Brasil. E olha só que legal isso aí. Esses brinquedos eu não comprei nos Estados Unidos. A maioria deles eu comprei na França, um lote que eu peguei com um vendedor francês no eBay. E aí acabei juntando essa coleção aí que tá bem legal. E nessa prateleira aqui eu tenho os Super Powers, né? Inclusive quero mandar um abraço pra galera lá do Super Powers, lá do grupo do WhatsApp, também do grupo do Facebook. E tá aí, ó. Essa é a minha coleção, galera. Tenho bastante coisa da Estrela, bastante coisa também da Kenner. Tem aqui, ó, o Batman, né? Da Estrela, cobiçadíssimo, o Batman preto. Tem ali do lado o Clark Kent. Tem a nave do Superman. E tem o Clark Kent aí com... Também foi um item bem querido, né? Pelo pessoal. Do lado aí o Batmóvel da Estrela. O Batmóvel da Estrela, que eu já mostrei pra vocês. Aí o Senhor Destino. Mais um Batman lá, que é da Toy Biz. Tem o Batman Azul, né? Que é da Estrela, que tá aí dentro do carro. Junto com o Robin. Tem aí o Caçador de Marte. Enfim, bastante itens aí do Super Powers, né? Gavião Negro. Tem aí a nave do Robin. Com a manha ali do lado. O Tornado Vermelho, que foi um item que não saiu aqui no Brasil, né? Aqui a galera de Apocalypse, aqui do lado. Aí, ó, Dark Side, né? Desaad. E lá no fundo, lá tem a nave do Superman. E lá sentado em cima, lá tem mais um Coringa. E mais um Charada, né? Que foi lançado pela Toy Biz. Então, uma coleção assim que é modesta. Mas eu gosto bastante dessa coleção do Super Powers. E chegando na parte de cima do Super Powers, tá aí, ó. Xirra. Também falo, hein? Não me julguem, não me julguem. Xirra é uma coleção bem legal. Essa Xirra aí saiu na época pela Mattel, né? Tem algumas aí que são da Estrela. Mas a grande maioria é Mattel. Tá lá, ó. Inclusive, lá no fundo, tem o cavalo, né? Da... Cavalo da Felina, que é a Estrela. Tá dentro da caixa ali. Tem ele aqui fora, né? Tem outro aqui fora, que é um da... Que foi lançado pela Mattel. Tem o Felino do lado dele. O Arqueiro. Tem lá no... A gente dupla, lá no final. Tem algumas que não foram lançadas aqui no Brasil. Inclusive, essa garça aí não foi lançada, né? O Castelo da Xirra. Né? O Castelo da Xirra tá aí, em close, ó. Ele é da Estrela. Esse é o Castelo da Estrela. Tá completíssimo. Os itens estão todos lá dentro. Tem a Xirra ali na porta, né? A Xirra da Mattel. Essa é a Xirra americana. Então, é uma coleção que eu gosto bastante também. Apesar de ser, né? Na época, foi lançado pra meninas e tal. Mas é isso. Quem coleciona nos 80, coleciona tudo. Ah, pessoal. E aí, né? Tá uma coleção que eu vou dizer pra vocês. Essa é rara. Essa eu passei trabalho pra chegar aonde ela tá. Quem não lembra dos Silverhawks? Já fiz um vídeo sobre eles aqui no canal também. Uma história bem completa, bem legal a respeito deles. Mas eu vou dizer. Esses brinquedos aí, né? São bem difíceis da gente conseguir. Mesmo lá fora, são bem caros, né? Pra gente ter aí, por exemplo, os principais, né? Por causa da cromagem deles, do acionamento dos braços. São bem difíceis. E eu ainda tenho a nave, né? A Tollerhawks. A nave gigante. Na verdade, é o pássaro, né? Mas tá aí, ó. É um item bem legal. Então, Silverhawks pra vocês. E na parte de cima, outra coleção. Essa aí é bem rara, né? Pra nós brasileiros. Porque os gringos não têm, hein? Essa aí, os gringos. Só quem foi lá da França que viu isso aí. Porque os americanos não viram. A coleção dos Galaxy Rangers. Que foi lançada pela Glaslite. A minha tá completa. Os três cavalos. Os três Rangers, né? Infelizmente, não lançaram a Nico. E também os vilões. Tem a rainha... A rainha Mali. E mais aquele outro camarada ali. Que eu não lembro o nome dele. Mas enfim. Tem a minha coleção completa aí dos Galaxy Rangers da Glaslite. Essa aí. Quem que tem? Deixa aí nos comentários que eu quero saber se você tem essa coleção também. E na parte de cima aí, né? Acima dos Galaxy Rangers tem o Stratos da Estrela. Que era um carrinho controle remoto. E do lado dele tem aí dois daqueles veículos que a galera gostava muito de ter. Que era o Pegasus. Quem lembra do Pegasus? Esses daí. Inclusive ganhei aí de um amigo meu. Amigo próximo. E outro ganhei de um seguidor do canal. Os dois completinhos. Já testei. Muito legal. Tá aí os dois da minha coleção. Gosto muito desses itens. E lá na parte de cima. Mais um pouco, né? De DVD. Mais alguns bonecos ali. Algumas coisas aleatórias. Aos poucos a gente vai completando as prateleiras. E aqui nessa prateleira a gente tem o Jeep, né? Do Falcon. Que foi lançado pela Estrela recentemente. Um item que eu gosto bastante na minha coleção. E do lado dele. Um dos exclusivos da Estrela. Que é o Buggy. Foi lançado recentemente. O Buggy com radar, né? Teve aquela polêmica. Ah, por que que não veio azul? Veio preto. Lindo demais, pessoal. Um item que eu gosto muito na minha coleção. E tem aqui o carro dos Simpsons. Que eu não lembro onde é que eu consegui. Mas é um item que eu gosto bastante na minha coleção, né? Da família inteira ali numa encrenca dentro do carro deles. Do lado tem os personagens do Kingdom Hearts. Uma coleção que eu também gosto bastante. Peguei alguns aleatórios. Mas acho bem legal. Principalmente o bafo de onça. Do lado ali tem alguns Power Rangers, né? Eu vi que o Danilo do Tokudok também tem dessa coleção aí. Coleção bem legal. Esses daí eu peguei lá na Toy Rush. Vindo mais pra cá. Tem uma coleção, né? De um desenho que eu falei recentemente aí. Que são os Sky Commanders. Olha ali o tamanho dos Sky Commanders. Comparados com os Comandos em Ação. Quer ver? Olha só. Colocando do lado. São pequenininhos, né? Mas é porque eles tinham aquele sistema pra colocar eles pendurados e tal. Então tem alguns na minha coleção aí também. Acho bem legal. Vindo mais pra cá. Aí tem aqueles Comandos em Ação. Que geralmente os colecionadores de Comandos não gostam tanto, né? Que é as coleções ali dos anos 2000. Aquela coleção intermediária. Que ficou entre a coleção clássica e a coleção dos 25 anos. É uma coleção que os colecionadores acabam não admirando muito. Mas eu gosto. Até que acho legal. Tem ali a Baronesa. Tem o Snake Eyes. Tem a galera toda. Acho bem bonita. Agora sim. Subindo. Aí eu tenho umas coisas bem legais de Comandos em Ação de Dias de Ous. Aí, ó. Os 25 anos, né? Pessoal bem legal aí. Vários bonecos que foram lançados pela Hasbro. Lá no fundo tem aqueles Comandos em Ação do Comando Savage. Que vinham junto com a fita VHS. Alguns dos filmes ali. Mas basicamente toda essa parte aqui são só com os 25 anos, né? Que é aquela coleção comemorativa que saiu para comemorar os 25 anos da linha clássica. Então vários personagens que remetiam aos desenhos e também aos brinquedos antigos. E do lado, claro, a gente vai ter aí a linha clássica dos Comandos em Ação. Essa linha eu tenho um carinho pessoal. Principalmente por essa galera que está aí na frente, né? Tem o Snake Eyes. Tem o Cobra de Aço. Vários Comandos em Ações ali, né? Aqui esse lado aí está todo com os Cobras, né? E vindo para cá, a gente tem os Comandos em Ação realmente, os G.I. Joes. Tem várias linhas completas aí. O Sargento Slaughter junto com os Renegados. Tem a Força 2000 que eu já mostrei para vocês num vídeo aí. E vários Comandos em Ação clássicos aí. Um que eu gosto bastante ali é o Prateado, né? Que está do lado do Snake Eyes. E aqui tem três itens que eu gosto bastante dos Comandos em Ação, né? O Shock Blast, que é um dos poucos comandos que era policial. Ele era da SWAT e fez parte dos Comandos em Ação. Do lado dele tem o Super Trooper, que saiu lá nos Estados Unidos. Não saiu aqui no Brasil. E ele era uma edição meio que limitada mesmo lá. Porque para conseguir ele, tinha que ser através dos correios, juntando selos. Enfim, um item bem difícil de se conseguir. E do lado, o nosso Cobra de Aço, né? Que aqui no Brasil ficou bem famoso. E lá fora a galera briga demais por ele. O item exclusivo da Estrela. Então, aí essa coleção dos Comandos em Ação, né? Um pouco de Comandos em Ação aí, um pouco de DJ Joe. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os veículos, o resto das coisas. Aqui estão só os bonecos. E subindo a prateleira, a gente encontra a galera do Motu, né? He-Man and the Masters of the Universe. A linha clássica. Foi aquela que a Mattel lançou lá nos Estados Unidos nos anos 80. E a Estrela lançou aqui no Brasil. É uma linha que eu tenho bastante orgulho também. Tá lá, ó. Mais um castelo de Gresko. Dessa vez completinho, né? Esse é o que eu guardo na coleção porque ele tá completo. E esse é da Estrela. Aquele outro que eu mostrei para vocês que eu uso de lixeiro. Aquele é da Mattel. E aí eu meio que fiz um cenário, né? Separei a galera do He-Man de um lado, né? Os mestres do Universo. Lá no fundo até tem alguns lacrados. Tem aí vários veículos. Inclusive, dessa linha do He-Man, eu acho que a primeira, segunda, terceira e a quarta Wave estão completas. E eu tô ainda atrás de alguns itens para completar as outras. E do lado de cá, a gente tem a galera do mal, né? A galera do esqueleto e a galera da horda. Então tem ali o esqueleto montado em cima do Pantor. Tem lá o Hordak. E todo o resto da legião aí de galera do mal. Tanto de Eteria quanto de Eternia. Então, uma coleção muito legal. E acima do He-Man, olha só que legal isso aí, pessoal. Eu tenho um completo também, que é a linha, né? Primal Age da DC. Que foi uma coisa bem inusitada que a Funko fez lá nos Estados Unidos. Que foi o quê? Eles misturaram os personagens da DC Comics, da Liga da Justiça, com os personagens do He-Man. Então vocês podem ver aí o Superman e o Batman montado em cima de um lobo gigante. Do Ace, o cão aí que tá numa forma bem bestial. Dá pra ver aí o Aquaman meio que tipo Poseidon, né? Então eles fizeram uma mistura bem legal. E a Funko também, junto com isso, também fez o quê? Pegou lá os personagens dos Thundercats, né? Também fez eles na mesma... mais ou menos no mesmo estilo dos Motu. Então tem aí o Lion, tem o Pantor. E mais pra cá tem o quê? A galera do Mal ali, ó. O pessoal do Leatherface, o Jason, o Michael Myers. Tem ali, ó, o Pinhead do Hell Racer. Todos eles também foram feitos no estilo Primal Age. E também a galera do Mortal Kombat, olha só. Então, pô, eu sei que é meio difícil a gente ter acesso a esses itens aqui no Brasil. A galera às vezes mete a faca. Mas são uns itens muito legais, que vale demais a pena a gente ter. E lá, ó, na parede, né? Eu tenho um quadro. Foi um seguidor aqui do canal, o Marcel, que fez item demais. Ele uma vez perguntou pra mim, né? O que que eu queria. E eu falei que o meu sonho era ver um crossover do Galaxy Rangers com o Brave Star. E ele acabou fazendo. Então, pô, legal demais. Tá aí na minha coleção. Curto muito. E nessa prateleira de cima, eu tenho uma misturada de He-Man, né? Eu costumo dizer que esse é o caldeirão do He-Man. Porque eu tenho aí, ó, algum He-Man da Funko, né? O He-Man e o Bandíbula. Tem o pessoal aí da coleção do He-Man do ano 2000. Lá no fundo tem um pouco de Classic também. Aqui na frente tem um pouco de Classic, né? Da linha Motul Classic. Ali no fundo tem um pouco de Blocks. Enfim, tem um monte de coisa. Lá no final tem, ó, um veículo do He-Man da Estrela. Tem até Hot Wheels do He-Man no meio dessa coisa. E olha só. Se vocês deram uma olhada ali naquele cavalo preto. E nas meninas que tem ali, essa é a linha que não foi lançada aqui no Brasil. Que é chamada Golden Girls. É muito legal, né? Foi tipo um bootleg feito. Não seria, não chegaria a ser pirata porque foi lançado pela Renko. Mas bem inspirado na linha da She-Ra, né? Lá nos Estados Unidos isso era bem comum. Então, nesse meião aí eu tenho uma miscelânea de He-Man aí. Beleza? E nessa prateleira aí eu acabei trazendo os mangás que eu tenho pra cá. Principalmente porque eu tenho aí de Cavaleiros do Zodíaco, né? Então dá pra ver que eu gosto bastante de Cavaleiros do Zodíaco. Tem aí tudo que saiu de Kazemban. Tem o Lost Canvas. Tem o Next Dimension. Tem aí a Saga G. Tem até Sancti Ashô, né? Alguns acham que Sancti Ashô não presta, mas tá aí. Tem o Yu Yu Hakusho completo também. Então tudo que eu tenho de mangá eu acabo trazendo pra cá. E lá na parte de cima, né? Essas últimas prateleiras eu tô deixando mais alguns Falcons ali que eu trouxe pra minha coleção. Estão guardados ainda. Nem tirei da embalagem. Do lado aí essas caixas que acabam sobrando aí de Cloth Meats, né? E lá na parte de cima eu acabo deixando mais caixas. Enfim, tem mais alguns gibis jogados ali pra trás. Isso aí é as caixas da coleção, né? Coisa que a gente vai guardando. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E assim ó, assim como eu fiz lá no primeiro, eu quero saber. Nessa segunda parte da coleção, qual foi o brinquedo que vocês mais gostaram? Qual foi a coleção que vocês mais gostaram? Deixa aqui nos comentários pra gente ficar sabendo. E já aproveita, né? Se curtiu o programa, deixa aquele like, seu pudo. E amigão, se tá chegando agora aqui no canal, como eu falei lá no começo do vídeo, faz o seguinte. Se inscreve aqui e já aproveita pra badalar o sininho. Porque assim a nossa viagem pro passado é garantida toda semana. E já aproveita e conhece coleção em ação show lá nas redes sociais. Todo dia eu dou uma pitada de nostalgia pra vocês e também dou dica de novos vídeos que vão aparecer aqui no canal. E também conhece o nosso site www.coleçãoemação.com.br Lá eu e o Cristiano, né? A gente cuida do site e tá todo dia alimentando com novos dados a respeito de brinquedos dos anos 80. E toda segunda-feira eu também tô com a galera do MachineCast no podcast mais nostálgico da podosfera. Então, se você gosta de escutar um podcast no carro, gosta de nostalgia, não perde essa. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e... Valeu! E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold, você também. Aperta aqui no botão Seja Membro pra mais informações de como ajudar o canal.